Você coloca duas ou mais variáveis que querem pedir a mesma coisa, que conflita com aquela ideia de multicolineariedade. Lembra quando vocês, no começo do trabalho de vocês, lá em abril, vocês estavam rodando um modelo, e o que dava de problema entre idade e experiência? O que dava? Lembra? Vocês lembram disso? Vocês rodavam idade e experiência, porque vocês, assim, meio que o professor não ligou muito, deixou mais livre, vocês não estavam orientando, e vocês rodavam salários por idade e experiência. O que dava no modelo? O que dava quando você printar o Stata lá? O que gerava? Não é que vocês lembram. O Vitor foi um pouquinho mais alto, porque não está muito... Espera um pouquinho, deixa eu fechar a janela. Muito barulho lá fora, desculpa. Fala. Ele media a mesma coisa, né? É, vinha escritor Nitted, não lembra? Que ficava zero. Ficava zero, mediam as... Praticamente mediam as mesmas coisas, porque escreveu a escolaridade como idade, menos seis anos, que ele não estudou, menos... Menos doze, eu não lembro agora a fórmula, mas era uma combinação. E aí, você viu que a idade era uma variável que não era relevante para o modelo, porque você observou que tanto a idade quanto a escolaridade praticamente mediam as mesmas coisas. Essa é a ideia, essa é a ideia. Eu vou explicar a mesma coisa hoje que vocês já sabem, mas depois eu vou falar de ponto de alavancagem, valores excrepantes, erros de medição, mas eu vou falar de ponto de alavancagem. Mas essa é a ideia da variável irrelevante. Às vezes você coloca uma variável que não tem nada a ver com o modelo, só para você aumentar o número de variáveis explicativas, o R quadrado aumenta, beleza, mas... Para qualificar o modelo, né? Está vendo lá no escrito? Às vezes o pesquisador cria variáveis para alavancarem o R quadrado. Lembra que eu falei para vocês que o R quadrado não é a medida de tomada de decisão? Eu falei isso para vocês já algumas vezes. O R quadrado não é a medida de tomada de decisão. É só para verificar quanto duas variáveis dependentes explica o modelo. Não tem essa história. Você tiver um modelo que o R quadrado for muito, muito baixo, mas seu F que testa o modelo é significante, está bom. Está legal. Professor, quando não dá, igual eu fiz, não deu. Calma, daí você tem que criar as interações. Aí não é variável irrelevante, Léo. É que você tem que criar algumas outras estratégias de criar outros modelos. Por exemplo, multiplicar a escolaridade... Lembra que eu fiz ontem? Multiplicar a escolaridade... Experiência. Multiplicar a experiência com o gênero feminino. Por quê? Lembra que... Existe um impacto, existe uma relação mais forte ainda, conforme as mulheres vão ficando cada vez mais velhas, mais difícil... Sim, eu lembro. Mas então você fez ontem, você multiplicou a experiência com o sexo feminino, então? É, foi isso. Você não fez isso. Não fiz isso. É. E assim você pode fazer várias interações, várias interações para verificar se teu modelo passa de mal especificado a especificado. E tem um comando, e o senhor mostrou o comando ontem, porque eu não lembro. É, tá. Então, na hora que eu for realizar o modelo, eu mostro para você. Beleza. Então, assim, vamos voltar aqui no conteúdo aqui. O que o Leonardo abordou agora foi um viés de variável omitida? Nós estamos falando o contrário agora, quando você inclui variáveis irrelevantes. Chama de sobre-especificação. Por que sobre? Extrapola a especificação adequada. É um problema que mantém os estimadores consistentes e biesado, mas as varianças, elas são não adequadas. Elas são não adequadas. E outra coisa, você pode cair no problema de multicolidariedade, você pode cair num problema de ter muitas variáveis a explicar que a teoria não embasa. Enfim, você vai ter um trabalho desnecessário. É isso. Então, vamos rodar o modelo aqui. Vou pegar o status aqui e vou rodar o modelo. E aí, na... Peraí que eu abri aqui outra coisa. Vamos rodar o status, vamos rodar o modelo, assim, tipo, restrito em termos de omissão, mais sobre-especificado, porque eu vou colocar a idade. Então, aqui, eu vou abrir aqui o banco de dados. Acho que não está aparecendo para vocês. Tá bom? Vou abrir aqui o banco de dados. Agora, não lembro se é a tabela 1.1 ou 1.5. É isso aqui. Então, vou rodar o modelo, ó. Regress. Convencional é isso aqui, ó. Salário, sexo feminino, no white, né? Que é cor, branca e branca, expert, education. Expert, education e union, né? Porque, diferentemente de vocês, union e... Odeio. Agora, se eu rodo... Esse aqui é o modelo restrito, mas é o que nós já fizemos os exemplos desde o começo. Nós vimos que nós podemos estender esse modelo. Mas, daqui a pouco, eu vou estendendo de novo, tá? Vamos criar aqui, ó. Vamos criar, não. Vamos usar o modelo com uma variável relevante, que é a idade, que é a int. Pronto. Aí, ó. Deu zero. Omitido. Por quê? Porque a idade, ele gera a variável do queixo. Ele gera a variável escolaridade. Porque a escolaridade, nesse caso aqui, é a idade menos 6. Entendeu? Por isso que ela é irrelevante. Quando você roda a regressão, só para você entender por que ela é irrelevante. Você dá o pwcore aqui, ó. pwcore. Age, idade, id, education. É age, education mesmo? Não, acho que é age e experiência. Deixa eu confirmar. É isso, professor. É age e experiência. É idade e experiência, né? Quando você roda a regressão, o coeficiente é 0,95. Quando você gera experiência, verdade. Desculpa, experiência. A experiência que é a idade menos 6, menos escolaridade, né? Menos escolaridade, menos 6, é verdade. Twcore, age, expert. 97% a correlação. 97%. Correlação muito, muito, muito forte. Se eu roda a regressão entre experiência e idade, o coeficiente é de 95. Então, a experiência, né? Uma ou mais de experiência, que tem relacionado a 95% da variação da idade. Então, assim, essas variáveis, praticamente, uma explica a outra, tá? Além de ter o problema de multicolaridade, que tem autocorrelação, quando você cria uma regressão simples entre experiência e idade, vamos fazer o contrário. Vamos rodar experiência e idade, não idade e experiência, tá, galera? Só para vocês entenderem. Quando passa, ó, opa, tá vendo? Quando um ano a mais, né, um ano a mais que você vive, você ganha 98 partes por experiência. Ou seja, um ano a mais que você vive, né, você, em 98 partes do ano, você ganha experiência de trabalho. É essa sacada, entendeu? Então, assim, elas são variáveis muito, muito, assim, que muito, é, muito próximos dos termos de correlação, mas são muito, a palavra escapou da minha cabeça, para falar que elas, elas são muito ligadas, sabe? A palavra escapou. Dependentes? Não, não é dependentes. Você pode usar a experiência, né, como um fator explicado da economia, mas a idade não, sabe? Elas são variáveis muito próximas, muito próximas, elas são muito aproximadas, elas são quase colineares, entendeu? Uma a outra. Então, você não precisa usar a idade para explicar o modelo, entende? Essa é a ideia. Usar próximas para que não fique muito, muito, muito difícil de interpretação. São muito próximas, elas são quase colineares, porque a correlação de 97%, quando você cria regressões entre as duas, se você fala que você avançou na idade e a sua experiência aumenta em 98%, é lógico, né, que cada vez você vai tomar uma experiência, em termos de observação, né, do cotidiano, eu acho que quando você aumenta o ano de idade, você aumenta o ano de experiência, então é um para um, mas aqui como são dados, são informações informações que não são informações determinísticas, são informações probabilísticas, então aqui, esses 98% aqui, você pode dizer que a experiência e a idade são relações quase perfeitas, aí, são relações quase perfeitas, entendeu? essa sacada. Então, por isso que você não usa a idade, você usa a experiência, tá certo? E, além disso, a experiência, ela tem uma corroboração da teoria econômica, tá bom? Tudo bem quanto a isso? Tranquilo? Então, toma cuidado com as variáveis desnecessárias. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo. Ah, então, deixa eu só tirar a dúvida do Leonardo. É assim, galera, o Leonardo tá fazendo atividade dele lá, né, e ele tá com dúvida de quais são as variáveis omitidas, quais são as variáveis que eu posso criar a partir do conjunto de variáveis que eu tenho. Então, quando você tem um viés de informação, quando você tem um viés de informação em termos de variáveis obtidas, informação de especificação em relação às variáveis omitidas, você primeiro roda o modelo restrito, que é esse aqui, né, Regress, Wage, Expert, Maxpear, né, Education, Education, o que mais? No White, aqui eu tô usando o exemplo do livro, do No White. E, peraí. Sim, Andress, sem problema, a aula vai estar disponível lá no AVA 4 de manhã, no White e Femul, né, Femul, e União. Esse aqui é o modelo chamado modelo restrito. Rodei ele, tá? Sem NN, né, rodei ele e tal, aí você testa o RAMS, né, que é o Statium Test, e verifica se ele tá mais especificado. Tá? Tá mais especificado, porque quando ele tá entre 0 e 0,05, é porque ele rejeita H0, tá? Ele tá acima de 5%, ou 0,05, pra que H0 seja C. Daí, o que acontece? O ponto eu ensinei que, pra gerar, né, a experiência ao quadrado, a educação ao quadrado, vem do movimento, né, movimento de auge e decadência, né? Se você pensar em esporte, é auge e decadência. O cara atinge o auge em tal ponto, tanto em experiência, né, e em experiência, e em educação, você pode atingir o auge quando você vai terminar a graduação, quando você consegue uma especialização, e você se mantém, se estabiliza. Então, as duas variáveis, se você levar ao quadrado essas variáveis, você pode interpretar esses movimentos do modelo. Então, pra gerar, por exemplo, xp ao quadrado, xp2, que é a experiência ao quadrado, basta você multiplicar a experiência pela experiência. Tudo bem? Pra você gerar a educação ao quadrado, generate 2, que é education versus education. Além disso, foi o que o Lowe perguntou pra mim, lá em off, professor, eu usei essas variáveis elevadas ao quadrado, que é o request, wage, xp2, e não deu certo o teste com o teste, com a minha especificação adequada. O que eu faço? É simples, você corte as informações que você tem e algumas interações, pra verificar se melhora a sua especificação. O professor, o que é interação? É você multiplicar uma variável com a outra. Vou digitar status of test, ou vai dar certo, ou não vai dar certo. Eu não fiz esse teste ontem, tá? Passou, tá vendo? 0.0860. Mas o do Leonardo tava dando aqui o teste de reset de Ramsey, tava dando 0. O que ele pode fazer, então? Visto que você colocou as variáveis ao quadrado, e não deu certo, você pode criar interações, verificar o que que acontece com a experiência do indivíduo feminino. Só o feminino. Então, você vem aqui, generate, né, experience, expert, né, expert vezes female, family, e você faz, então, aqui, igual, expert, aqui você tira aqui, escreve expert female, pra não confundir. Porque, o que é esse asterisco? É vezes. Pronto. Aí você roda. E vê se seu, 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 seu modelo, ele passa pelo teste de especificação. Ah, não passou. Aí você gera, então, a mesma, a mesma variável, a mesma ideia de variável, mas não pro sexo feminino, mas pra cor, né, expert, non-white. É igual a expert, vezes quem? Non-white. Tudo bem? E aí você vai, é... Ah, professor... Aí eu rodo o regresso com... Eu rodo o regresso com as interações, e você pode criar várias interações. Porque é o seguinte, não é... Aí, professor, só pra me esclarecer mesmo. Aí eu deixo, no caso, experiência ao quadrado e educação ao quadrado, e mais as outras... E mais, e mais essa variável aí. Por quê? Porque, assim, não é fácil você especificar o modelo, mas você tem alternativas, entendeu? Entendi, entendi. Agora... Então, tá, faz o seguinte, roda aí, roda ele aí, por gentileza, pra ver se faz. Espera aí. Aí mostra pra mim, não mostra pra galera, tá? Mostra o que você fez antes e mostra pra galera, porque aí é troca de experiência, é bacana. Como eu vou mostrar pra você? É só, você... Tá vendo na sua janela aí tem... O quarto botão... O quarto botão tem uma setinha com um retângulo. Isso aí é a apresentação. Você apresenta a tela. Beleza. O computador. Não precisa ter uma literatura, né? Pra fazer essas... Não, é assim, você pode ir pra literatura, que é algo que... que explica isso, mas a ideia lógica é que quando você faz as interações, você tá analisando os grupos, né? O que a experiência tá influenciando no gênero feminino? O que a experiência tá influenciando nos indivíduos negros, entendeu? Negros não, nos não brancos, nesse caso, né? O que a educação tá influenciando? Quando você faz essa interação, você tá misturando as duas... Você tá misturando os dois problemas. Então, você tá interagindo, entendeu? Entende, Vitor? Quando você faz a interação... Porque você já tem a teoria embasada, você só faz a interação. E é isso. Isso é uma ferramenta muito forte pra você verificar... Como eu posso dizer? Verificar os problemas mais específicos de cada parte. Por exemplo, ah, eu sei que o salário do indivíduo não branco é menor que o salário do indivíduo branco. Mas... E se eu considerar a experiência? Será que isso acontece com maior magnitude, menor magnitude, entendeu? E se eu considerar a educação? A educação dentro desse grupo, entende? Por isso que você faz a interação. Ah, e se eu considerar, por exemplo, um indivíduo que é não branco e também é do gênero, ou do sexo feminino? Será que o impacto é maior? Será que o impacto é menor? Entende? Então você considera essas interações. Torna um modelo mais, ainda mais... Poxa, professor. Eu fiz aqui, deu zero ainda, cara. Deu zero? Então você vai ter que criar mais algumas interações. Às vezes vai dar zero pra todos, cara. Aí... Aí, não, aí você pode... Tem que usar aquela manha que você falou. Não, não precisa. Parte do pressuposto que existem variáveis, né? Existem variáveis que você não consegue captar e o problema está no termo de erro. Mas isso aí é uma desculpa, mas não é que passa. Mas compartilha com a gente aí, irmão. Vamos tentar procurar um modelo mais adequado. Porque com o seu exemplo, os outros vão entender também. Compartilha a tela, por favor. Daí eu vou te ajudando. Tá compartilhado aí, professor? Isso, tá compartilhando. Então tá. Você precisa compartilhar a tela do estado. Isso. Então roda a regressão. Roda a regressão simples, chamada regressão restrita. Tá. Regressão restrita. Ah, restrita, né? Não, é, pode ser. Só copia. Mas quer que tira os dois aqui? Isso. Tira os dois aí. Essas variáveis já estão lá na memória. Beleza. Agora joga a state of test aí. Não deu, né? Não. Agora coloca um modelo mais irrestrito, com as duas variáveis ao quadrado. Vê se vai dar certo. Outro está ativo em teste. Nada. Não tem problema. Agora você vai criar a interação. Vamos criar a interação. A primeira interação que a gente vai criar vai ser... Você já criou, né? Qual foi? Criei a sexo e experiência e cor e experiência. Ó, faz o seguinte pra mim. Tira esse de baixo aí que tá aparecendo Meet, Google, blá, blá, blá. Clica em cancelar. Então, perco compartilhamento? Cancelar, cancelar. Posso... Isso, pode puxar. Também dá a mesma coisa. Pronto. Então vai lá, ó. Essa é a sua interação. Dá enter. Beleza. Dá a start of test. Acho que não vai dar também. Não. Não tem problema. Calma. A gente vai... Não tem problema. Agora você vai fazer outra interação. Você fez o quê? Experiência e sexo? Agora vai educação e sexo. Escreve assim. Eduque sexo. Vai ser igual... Educação, né? Eu coloquei escolaridade, professor. Pode ser. Não, não tem problema. Escolaridade vezes... Que é o... Estrelinha, sexo. Dá enter. Agora reta esse modelo incluindo essa variável. Então você tem mais duas coisas, né? Mais duas variáveis lá. Qual que era? Experiência e sexo e educação e sexo, né? Isso. Pronto. Agora me dá o start of test. Nada. Nada ainda? Calma. Então vamos criar... A gente vai... Criamos as interações entre... Criamos as interações entre sexo e... Vamos para a cor. Generate. Não tem problema. Escolaridade... É assim que funciona, Fih. Vezes... Cor. Dá enter. Agora coloca tudo aí de novo. Vai crescer um modelo, cara. Não tem problema. Vai ficando cada vez mais rico o seu modelo. Está tudo aí mesmo? Está. Dá o start of test? Nada. Calma. Vai estar... Calma. O negócio vai criar, então, uma variável de interação entre educação... Você criou educa e cor, né? Aqui não dá para ir muito bem. Agora você vai criar... Experiência e cor. E roda com ela, Inclusa. Falou, peraí. Ah, você já fez a experiência e cor, já fez? Já, está aqui. Então, cadê? Experiência e cor. Edu que cor você já fez? Edu que cor também aqui. Então, tá. Sexo e experiência e sexo. Então, falta... Nada. Experiência e sexo. Eu tenho isso aqui. Não, mas, ó... Essa depois de baixo de experiência e sexo é o quê? Ó, experiência e sexo, experiência e cor, educação e sexo e educação e cor. Então, cria assim. Cor vezes sexo. Tá. Calma que... Calma que você está tentando. Não tem problema. Você não está... Errando. Errando. Ah, peraí. Rapaz. Dá a start of test, que acho que não vai dar. Não tem problema. Zero ainda. Zero aqui, ó. Zero. Então, tá, ó. Olha o tempo que já foi. Calma. Agora você pode... Ó, ó que legal. Peraí. O senhor não quer ir para esse estado, não. O cara ganha... Se o cara tiver exploridade, o cara ganha de 100 reais a menos, ó. Não, mas esse vai especificando o modelo, velho. Calma. Mas, ó, em compensação, se você fosse... Se você não for branco, eu li aqui já. Você não é branco, cara. Foge muito, né, do modelo. Foge. Não tem problema. Tem problema. Assim, você criou várias interações. Não passou na especificação. Pode posar a tela aqui? Foge. O que você pode fazer? Eu vou dar uma dica. Aplica logaritmo. Vamos lá. Você tem as variáveis em logaritmo? Tem. Você tem as variáveis. Vamos fazer tudo agora em logaritmo. Entendeu? Porque, assim, pode ser que a forma de funcionário não está correta, entendeu? Professor, eu não consigo acessar, né? Não tem problema. É, mas não tem problema. Eu vou ter que... Então, assim, você... Não tem problema. Viu que não deu certo nas interações? O que você pode fazer agora? Você vai usar os logaritmos. Entendeu? Os logaritmos. Beleza, eu vou tentar... Não, vai continuar aqui, Fih. Vai lá, vamos transformar em logaritmo. Fica aí. Mas aí eu tenho que tirar essas variáveis... Não, 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 não. Ah, vamos, então vai. Ah, generalmente... Generalmente... L, L, você escreve L salário. Ah, inter? É, que é igual... Ah, não, não é para dar inter. Não, a gente vai gerar os logaritmos. Menos de sexo e de cor, tá? L salário que é igual... L, N... Do salário. Quem é o salário? O teu está escrito salário mesmo? Não, ele abre parênteses, salário, fecha parênteses. Tá? Que é a função L, N, salário. Aí? Isso. Só dá o enter? Só dá o enter. Not fund aí, não deu certo, não. Não, porque não é salário, né? Está escrito salário com letra minúscula, né? Ah, pode criar. Tem toda essa... Não, o L salário, você pode deixar minúsculo aí. L sal, coloca só. Igual, L, N... Salário. Pronto. Acho que foi muito também, não deu não. É porque o salário, você está com uma... Vê se está com acento lá. Ah, eu coloquei aqui, olha. Está com acento. Ah, então peraí que eu vou fazer certo. Agora vai, agora vamos lá. Não, vamos trabalhar nisso aqui. Vamos trabalhar nisso aqui, que é importante. Isso aqui é importante. Aí eu faço o quê? Eu venho aqui no salário e jogo lá. É. Aí pronto. E fecha parênteses. Isso, dá enter. Aí o rate é... L do quê? L... L... Expert, é. Que é o logaritmo da experiência. O N, N tem que ser minúsculo. Eu acho. Não sei. Pô, eu vou colocar minúsculo. É. E fecha parênteses. Opa. Beleza. Não tem problema. É M, sim. Ah, pode ter, pode ter. É. Tem problema. É enginerate. L... L... Por? L education, né? É isso, com a realidade. L educ. Que é o logaritmo da escolaridade. LN, escolaridade. Cadê a... Dá enter. Agora roda o modelo mais simples possível. Regress. Agora com os LN, né? Os LN. Ah, aí eu coloco todos os LN. É. Não, vai. Apaga. Escreve na mão mesmo. Não. Escreve na mão. Apaga. Você escreve o Regress. Você escreve o Regress. Todos os salários. Isso, ela roda em LN. Isso, LN de salário. Agora, cor e sexo. Opa. Você está mudando a forma funcional. E sexo. Sexo. Isso, dá enter. Saiu tudo com uma necessidade, beleza? Dá um spot on test para ver como fica. Nada. Agora você vai colocar a LN da experiência ao quadrado e a LN da educação ao quadrado. Ah, então eu vou ter que gerar. Ih, caramba, eu gerei errado aqui. Ó, não. Só da estátua... Ah, não, deixa. Deixa aqui. Não. Vai lá. Gera LN ao quadrado. Isso. Não, não, antes de tudo. Não precisa gerar nada, não. Fala o seguinte. Ó, vai em Grass. Lembra do modelo logaritário? No salário, o resto é tudo em nível? Então, lá. Regress. LN do salário. E o resto tudo em nível. Vai lá, ó. Escolaridade, experiência, sexo, cor e... O que mais? Jogos quadrados ou não? Só tem isso? Jogos quadrados, para ver o que vai dar. Dá enter. Não, só a experiência. Sexo e cor quadrados, não. Não existe sexo e cor quadrados. É, eu entendi também. Só esses dois. Dá enter. É o login. Dá o estátua ou teste? Nada. Legal. Bem. Então tá, peraí. Agora, acrescenta a interação entre experiência e sexo. Vamos ver o que vai dar, cara. Se a gente tá... É assim que a gente vai testando, entendeu? Viu como um trabalho econometrista. Isso, dá enter. Só nesse aqui? Aham. Dá o start of test. Nada. A gente não altera, né? Então, é... Só altera esse aqui de cima. Altera o F, né? Só um pouquinho também, mas bem pouquinho. Não tem problema. Não tem problema. O que pode explicar isso é... Duas coisas, né? Primeiro, os dados, né? Tá faltando variáveis que devem ser incluídas no modelo. Só que... Por falta, né? Por falta de informação, você não tem como incluir. E você pode deixar essa especificação do jeito que tá. Não vai matar. Entendi. Você não vai morrer. Entendeu? Você não vai morrer. Você vai medir as mesmas coisas, entendeu? Medir as mesmas coisas. Entretanto, quando você faz essas interações, além de você usar, né? Mais informações pro seu modelo, você procura um modelo melhor especificado. Qual o melhor especificado, melhor pra você. Entendeu? Entendeu? Você fez várias tentativas. É isso que eu quero que vocês entendam. Que, às vezes, quando você... Nós estamos embasados na teoria e o modelo não tá especificado. Não é. E nós fizemos as interações entre as variáveis e não deu certo. Pode ser a forma funcional. Pode ser a unidade de medida dos dados que não está ok. Pode ser os próprios dados que não são bons. Entendeu? Então, assim, várias coisas podem influenciar. Você vai jogar seu modelo fora? Não é negativo. Não. Você fez um bom trabalho. Professor, e eu jogo isso aqui aonde depois? Você vai colocar um lugar pra jogar isso? Não, você pode copiar. Copia no bloco de notas e joga lá no... Copia isso aqui inteiro, no Word. É, no bloco de notas. E joga no... Melhor no bloco de notas. Fica lá, bonitinho. Copia tudo no bloco de notas e joga lá no... Vou abrir agora. Tá? Então, assim, galera. Pode ser... Eu vou parar aqui, então, professor. Não, mas você pode tentar mais, cara. Muda a forma funcional. Tudo LN, meu regaço? Tudo LN, mas não as variáveis binárias, né? É, não. Aí você vai tentando, entendeu? Faz a transformação da forma funcional, entendeu? Então, assim, é isso que é interessante, tá? É isso que é interessante. De corometrista, tem que procurar o melhor modelo possível. O melhor modelo possível. As interações, elas estão embasadas aonde? Nas especificidades. Por exemplo, uma mulher que não é branca, quando você multiplica a variável feminino com o não branco, você está procurando as especificidades daquela, né? Daquele sujeito característico, entendeu? Então, assim, você pode combinar essas informações. Se você quiser levar para o modelo e explicar isso, pode. Não vai rolar, não, professor. Já fiz tudo aqui. Eu acho que é porque está muito longe da... Não tem problema, tá? Não tem problema, mas vocês entenderam o trabalhinho que vocês têm que fazer na parte de especificação de modelo? Entenderam a ideia? É essa a ideia, cara. É essa a ideia. Por que essa a ideia, professor? Porque é assim que você vai procurar o melhor modelo possível, dentro de todos, tá? Entre todos. Está certo que esses dados aqui, eles são dados já consolidados, são dados... No livro, né? Esses dados aqui são dados que já foram bem trabalhados. Vocês não, vocês pegaram dados reais, esses dados reais, vocês fizeram uma tabulação mínima ali, para vocês poderem explicar essas variáveis. Mas vocês não tiveram... Vocês estão ganhando experiência com econometria, certo? Conforme você vai ganhando experiência, você vai entendendo como as informações são dispostas. Então, são várias coisas que você vai melhorando conforme o tempo. Econometria não é um negócio que você vai chegar e vai ser expert de um dia para o outro. Não. Você tem que trabalhar suar, tem que trabalhar bastante, né? Tem que suar no seu trabalho para você ser um econometrista. E eu falo que eu ainda estou aprendendo muita técnica, tal, para ser um econometrista razoável ainda, não para ser um econometrista dos bons. Então, assim, o que vocês aprenderam até hoje, o que vocês aprenderam até hoje, é o roteiro para que você tenha, a partir da teoria econômica, a partir das ideias que você tiver, um roteiro para que você possa seguir em frente com os dados econômicos e com o modelo, com o software, com a ideia, mais importante, a ideia que você proporciona da teoria econômica. Então, assim, o que fica para finalizar essa parte quantitativa é que você, por mais que você tente, você não pode ser isolante. Por mais que você, ah, eu sei que não vai dar nada nesses testes, vou só rodar um modelo e vou explicar o modelo. Tudo bem. Professor, você tem certeza que no bloco de notas fica melhor, porque aqui ficou bem ruim. Não, pode dar o Ctrl A e ele deixa no bloco de notas. Entendeu? Seja honesto, seja... Cara, faz o trabalho, faz os testes, ah, faz o roteirinho ali e tal, tu trouxe antecedor de cabeça, ou quando você chegar numa banca, ou se chegar numa pesquisa, você fala, olha, fiz o teste tal, fiz o teste tal, fiz o teste Reset-Romsey, para verificar se o teste, o modelo está bem especificado ou não, não está bem especificado, pois acreditamos que existam outras variáveis, mas, no momento, não pude incorporar essas variáveis no modelo, porque a tabulação foi realizada em cima desse bloco, porque é o seguinte, presta atenção, o que vocês fizeram lá no começo, em relação à tabulação? Vocês não tiraram uma classe de variáveis, nas quais poderiam ser úteis para explicar o modelo? que nós embasamos no exemplo do livro, não foi? Quem sabe que, dentro daquela classe de variáveis que nós retiramos da tabulação, existiria uma variável que poderia incorporar no modelo, e nesse modelo ia ganhar um ganho de especificação tão grande que o teste passaria de ser mal especificado para especificado. Essa chance é possível. só que vocês fizeram um trabalho que foi direcionado a partir da tabulação para vocês terem a didática da coisa. Entende? Então, assim, tem todos esses detalhezinhos, sabe? Tem todos esses detalhezinhos que vocês começaram a construir lá no começo, com a tabulação de dados, transformação na parte prática, até chegar no momento que é hoje, que é o momento mais importante, que é você ver se o modelo está especificado ou não. E mesmo se não estiver especificado, você pode justificar, falando, olha, eu fiz a tabulação, não atentei às outras variáveis por esse potencial, potencialmente utilizadas aqui no modelo, tal, tudo. Então, assim, existe essa liberdade científica. Existe essa liberdade de que você, como construtor do seu modelo, você pode falar para as pessoas que você fez o máximo, e vocês fizeram o máximo. Vocês começaram lá no começo, com uma planilha totalmente cheia de informações, cheia de códigos, e chegou hoje num processo de lapidação do modelo. Para vocês verem a evolução que vocês tiveram. Entenderam? Professor, você viu que eu escrevi, a minha variável às vezes não dava? No começo eu tive que descobrir que dava para jogar no cantinho aqui, igual eu estava usando, porque eu escrevia igualzinho eu estava e realmente não dava. Eu não sei porquê. Às vezes acontece esse bug aí, velho. Às vezes é o bug do programa, né? É o bug do programa. Então, assim, hoje, eu, assim, terminando a parte prática, e eu tenho, assim, convicção que pelo menos, pelo menos uma pessoa, ou duas, ou cinco, sabe? Não estou falando todos, mas pelo menos saiam com uma ideia econométrica, assim, adequada. O professor alcançou o objetivo, entendeu? Agora, por isso que vocês aprendam a escrever, que é outra história. Mas, em termos práticos, eu vi que muita gente, ó, alavancou bastante, assim, econometria. E não é uma coisa que é difícil. Vocês perceberam que não é difícil. A teoria econômica é difícil, mas, em termos de prática, não é difícil. Sim, até o programa ajuda bastante. A teoria é meio confusa mesmo. É por isso que vocês têm que ter o programa à mão de vocês. Por quê? Econometrista não... Sem programa não é econometrista. É teórico. Teórico. Eu falo, vou falar a verdade. Eu sou bom em teoria econômica. Não sou ruim. Sempre as minhas maiores notas nas ampecs da vida foi em estatística e econometria. Por quê? Porque eu estudava muito teoria. Depois que eu comecei a dar aula, eu vi que não funciona. Tem que ir para a prática. Se não for para a prática, você apenas sabe a teoria. Entendeu? Então, assim, vocês precisam entender essa parte prática porque o economista usa. Usa, cara. Usa. Você usa. Você vai pegar uma relação entre duas maiores e você vai usar. Você tem lá informações sobre desemprego, você vai usar. Cara, ideia não falta. Ideia não falta. Ideia não falta. Então, você vai usar. Entendeu? E outra? E outra? Esse aqui é um pulo, é um jumpzinho para você ir para análise de dados. Quem quiser ir ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, assim, quem sabe um pouco em econometria vai para análise de dados. Meu, vai virar um cara muito bom. Mas só sabendo econometria já é um cara bom. Entendeu? Não que a pessoa que não sabe econometria seja ruim. Não. Ela é boa. Mas o cara bom, assim, para trabalho vai ser... É um diferencial. Tá? Então, assim, o que eu... O que eu pude proporcionar para vocês é isso. Em termos remotos. É o que dá para fazer. Precisamos discutir agora a finalização do curso. Então, eu vou parar aqui a gravação. A parte...